Cara, eu vou tentar... Eu vou cair ali, ó. Fazenda... Não, fazenda é meio merda. Doca? Porra, doca talvez seja legal. Deixa eu ver se ele tem que cair pra cá, assim, ó. Aquele prédio ali. Acho que eu calculei mó pra cacete! Cai por aqui, então, na fazenda. Peguei uma sacada rápida aqui porque, às vezes, faz a diferença, né? Será que foi minha esses tiros? Essa arma aqui, cabulosa, não parece ser boa, não, mano. Ah, agora foi a braba, hein? Vambora. Se precisar, eu tenho uma secundariazinha ali pra distância. Beleza, limpamos aqui já. Dronezinho, velho, porque aqui é sem perder tempo, irmão. Opa, Drone, achou alguma coisa. Beleza, pegamos. Deu bom, deu bom. Olha, esse drone é muito forte, velho. Os caras ficam bugados com o drone, hein? Salvou, salvou, porque eu ia tomar desse maluco aí. Eu ia tomar despercebidaço. Vou puxar o droninho. Chora-se. Sem surpresas desagradáveis. Puta, Type 25 é massa, hein? Não, acho que a PDW é melhor, mano. PDWzinha foi a arma que fez eu ganhar a última que eu joguei dessa bagaça aqui, né? Vai no ponto roxo do mapa pra upar drone. Tem um ponto roxo pra cá. O ponto roxo tá pra lá. Eu não sei o que é esse ponto roxo. Mas já que vocês falaram pra ir pra upar o drone, eu vou testar, ó. Tá ali, ó. Tá ali no mercado. Ponto roxo é pra upar a habilidade de operador. Pô, eu vou ver aí tudo o que tá falando. Cresce chutando a cidade, velho. Deixa eu pegar esse brego neves aqui. O tiro foi na cidade aqui, hein, chat? Pô, mas isso de ter objetivo pelo mapa é legal, hein, mano? Opa, as paranguinhas, tá ligado? Pô, isso é maneiro demais, velho. Vamos soltar já. Vamos soltar o brinquedo upado agora. Parece que tem treta por aqui, ó. Ó, ó o cara ali, ó o cara ali, ó. Será? Ah, escondeu o fulano da mãe. Airdrop foi entregado. Snapado, maluco! Agora eu fui maldoso, velho. Coitado, maluco, mano. Ficou parado, tomou, né? Mais um droninho, mais um droninho humilde. Quer saber? Vou aproveitar o drone e vou lá tentar lutar esse maluco que eu peguei aí, velho. Airdrop foi entregado. Airdrop foi entregado. Meu Deus, o cara lançou o drone em mim também? É isso que aconteceu? Matei. Boa. Eu acho que o maluco mandou o drone em mim também porque eu não tava conseguindo... Eu não tava conseguindo entrar na DS, tá ligado? Dá pra fazer o upgrade de novo ou já foi, já? Por que que tá marcado o roxinho aqui? Ah, ele virou um explosivo voando sobre a minha cabeça. Caraca, eu não sabia disso, não. Acho que já foi, né? Só fica marcado no mapa, mano. É isso que o drone faz, então. A gente tira o ADS da pessoa, só que ele é uma bomba sobrevoando você. Então, tipo, é uma... É uma faca de dois legumes, assim. É uma vez só o upgrade. Fica marcado pra todo mundo. E aí, mais pessoas podem ir nesse mesmo lugar que eu ou não? Tipo, só eu posso ir nele uma vez. Tipo assim, se eu fui, já era o terminal, tá ligado? Ah, mas dá pra usar ainda. Entendi, entendi. Tipo, eu não posso, mas a galera ainda pode. Ih, o tanque. Hum, acabou de dar a caude que o tanque dropou. Putz, esse tanque é foda, bicho. Caraca. Dá pra ver no mapa onde ele caiu? Dá. Putz, velho. Olha o tanque caindo. Nossa, mano. Agora que eu lembrei que esse tanque, mano... Putz, isso aí é tipo... É tipo o Thanos, tá ligado? Caralho. Putz, olha o cara, já foi ruxar atrás do tanque. Deixa eu dar uma noção do mapa. Putz, e vai fechar meio que na região do tanque. Nossa, moleque. Deu muito ruim, mano. Tem um cara por aqui que eu tô ligado, hein. E sempre está ligado ao nosso lado. Nossa, velho. Mano, deu muito ruim, mano. Eu tô muito cercado, mano. Tem um cara por aqui que o botão está ligado, mano. Na cidade que a gente veio em mim, eu não vi da onde O tanque tá vindo atrás Minha munição, velho Lascou, puta, agora lascou vezes dois, mano Não é possível que o cara não tenha munição, mano Vamos ver a munição do game, guys Por que eu não acho? Matei, mas agora lascou de vez Porque agora eu não tenho munição mesmo Ah, lascou, tô tomando já Nossa, achei na cagada Nossa, achei na cagada Lá vem um tankão Não sei pra onde eu vou fugir do tanque Não sei se ia me Muita 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 Eu não sei o que fazer, velho, porque o tanque tá vindo. A zona de segurança está colapsando. 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 Não me parece que tenha muita utilidade atirar no tanque, tá ligado? A zona de segurança está colapsando. Tem um cara do meu lado aqui. Ah, morri, velho. Fiquei em segundo, né? Nossa, terceiro, mano. Foi muito bom, velho. Pô, foi bom, mano. Peguei sete kills. Tchau. 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 Tchau.